Música Os vereadores que integram a Comissão de Educação, Cultura e Lazer percorreram os principais espaços de recriação e atividade física da cidade. Localizado na região oeste de Santa Maria, o Ginásio Oreco foi o primeiro a ser avaliado. Banheiros sem manutenção básica, vidros quebrados e falta de reparos na quadra foram os principais problemas registrados. No Centro Desportivo Municipal, região central, a vistoria constatou falta de manutenção nos ginásios, janelas com vidros quebrados, falta de iluminação e pisos danificados. Diferente dos outros espaços, o Clube 21 de Abril, que fica na região noroeste, foi reformado em 2015 e está em perfeitas condições de uso, sendo considerado como exemplo de espaço público pelos parlamentares. Vamos elaborar um relatório junto à comissão e através desse relatório buscar o diálogo com a Secretaria de Cultura, de Esportes, Lazer, para juntos acharmos uma solução de melhorar aquilo que está carente, seja de material ou de pessoal.